A polícia acabou de chegar, nós estamos aqui onde era a antiga Secretaria de Educação. Esse prédio muito grande está há muito tempo desocupado. E aí, tem-se a notícia de que teria virado uma verdadeira cracolândia. Para orientar o pessoal, é bem em frente ao materno infantil, aqui na Avenida Ayanguera. E aí, está aqui comigo o conselheiro tutelar, está aqui comigo. Ele que, inclusive, no momento, chegou ali e flagrou essa situação. Antes da gente mostrar esse local, eu queria saber como que essa situação chegou para vocês e como que está a bebezinha, que é a parte mais importante. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos os espectadores. Nós verificamos em uma ocorrência que havia aqui nesse Mocó, vamos dizer assim, uma criança acompanhada de seus genitores, que seriam usuários de crack, estaria expondo a criança a todo tipo de situação de risco aqui, ao estar em contato com usuários de drogas, né? E estar em contato, em situação totalmente, é largado pelo Estado e pela família, né? Diante dessa situação, em uma outra data, nós viemos até aqui, não conseguimos localizar. E vemos então, veio o conselho tutelar, tanto chamamos a polícia militar, né? E a gente fez esse monitoramento aí dessa família, até que hoje conseguimos lograr êxito e encontramos ela aqui com a criança. Qual que era a situação quando vocês chegaram ali? Dá para ver pelo vídeo que é uma sujeira danada, muito lixo, né? Aquele pessoal deitado ali, usuários de crack, o odor era muito ruim, como que era? O odor muito forte, né? Era cheiro de mijo de rato. A gente pôde perceber que tinha ratos ali correndo por toda a casa, a casa totalmente suja, né? Totalmente largado, né? Assim, uma situação, assim, de deixar a gente de boca aberta, né? E a criança brincando ali no meio daquela sujeira, deitar em colchões no chão. Assim, é uma situação, assim, que deixou a gente muito entristecida. A bebê está como agora? A bebê está muito bem, ela está acolhida no residencial Niso Preg, né? Que é uma instituição de acolhimento institucional especializada na criança de idade de até 12 anos incompletos, né? De 0 a 12 anos incompletos. Está bem, está aguardando, assim, um membro da família procurar, né? E a gente vai colocar à disposição do judiciário para que faça esse acolhimento junto a algum membro da família que buscar essa criança ali. Pois é, se algum membro da família tiver a condição de cuidar, existe essa prioridade, né? Se não, aí pode ir para a adoção, mas esse não é o caso, né? Que a justiça sempre procura. E o pessoal do conselho, de parabéns com esse trabalho. Inclusive, Silvia, o pessoal da polícia militar está aqui, veio, né, nos prestar esse apoio também, esteve com o pessoal do conselho no momento em que eles chegaram ali. E nós vamos chegar lá próximos. Vou pedir para o Douglas Filipe, cinegrafista, ir aqui. A gente vai mostrar para vocês, porque o jornalismo da Record é assim, a gente mostra como é que está a situação. Aqui era a antiga Secretaria de Educação do Estado, né? E aí o prédio está meio que desocupado há algum tempo. Vamos ver a situação como é que está. Vem cá comigo. Aqui serve, né, de estacionamento para ambulâncias e tal. E aí era um local público, que agora... Onde que era o local onde a criança estava? A criança se encontrava ali nesse primeiro cômodo, que é logo após os cobertores, né? Mas a entrada é por aqui. É. E aí do lado de lá também está dessa forma, abandonado? Sim, tudo abandonado, né? Tudo ocupado por moradores de rua, né? E supostamente usuários de crack. Olha só, aqui, ó, já na guarita aqui de entrada, a gente vê que já funciona como um alojamento, espaço para ficar alguma pessoa, tudo muito escuro. Ó, olha só a entrada aqui. Vamos passar, vem comigo aqui. Douglas Felipe mostrando para vocês. Olha só o local. É muito grande, né? Muito grande, Valdivino. Muito espaçoso aqui, tem muitas salas, porque era um prédio antigo e muito grande onde funcionava essa secretaria. E a menininha estava onde? Bem, a menininha estava ali naquela primeira sala ali, logo na sua frente aí. Olha só a situação que está aqui quando fica à noite. Olha só, pedaços de construção, quebrados, soltos. Olha só. Então, estava por aqui. Sim, bem aqui é um cômodo grande, né? Onde eles usavam como residência, né? E aí, quando chegou a situação, esse pessoal deitado lá, provavelmente ali sem fazer nada e tudo, mas é uma situação muito degradante. É uma situação, assim, que deixa a gente muito entretecido, né? Pois essas famílias, na verdade, estão doentes, né? Um vício que destrói a sociedade, esse vício do uso do crack. Nós já buscamos oferecer um auxílio, um apoio a essa família, encaminhamos ela a uma instituição. A mãe, inclusive, está gestante de praticamente oito meses de gestação. Quase oito meses. Quase oito meses. A bebezinha junto aqui nessa situação degradante ainda tem outra para chegar. Ainda tem outra para chegar. Ela não fez pré-natal. Nós buscamos o auxílio do município. O município deu todo o auxílio a ela, mas infelizmente, diante da doença dela, que é o vício do crack, ela não se propôs a se recuperar e resolveu voltar realmente para cá. Já tem duas semanas que nós estamos monitorando a situação para tentar encontrar ela aqui. Por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a gente não pode mostrar o rosto da menor, da bebezinha. Mas o senhor teve, e eu vi o vídeo, um sorriso lindo, né, da criança? Ela é uma menina maravilhosa, né? A gente pôde perceber que, apesar da situação que a gente encontrou ela, é uma menina que aparentemente está bem saudável, né, bem de saúde. E é linda, assim, é de encher o coração a gente poder resgatar vidas. Olha só, Silvia, esse bebezinho, nove meses, uma menininha, né, ainda não entende nada do mundo, vivendo numa situação como essa, ainda bem que o Conselho Tutelar esteve aqui, conseguiu fazer o resgate, né, numa situação totalmente inóspita, e é só Deus para explicar, né? Ela ter saúde, ter esse sorriso, mesmo vivendo entre ratos, entre droga, entre sujeira, lixo, essa coisirada que a gente pode, que a gente está constatando em loco, que está aqui nessa situação, nesse grande complexo aqui de prédios e tudo, uma área muito grande, que era a Secretaria de Educação, que fica aqui em frente ao materno e infantil. Agora a gente torcer, né, para que ela, alguém da família, consiga ficar com ela, e que agora ela fique livre dessa situação, e o próximo bebezinho, né, que vai chegar também, oito meses? Já está cerca de oito meses a gestação. Só para deixar claro, gostaria de agradecer imensamente, também, o apoio da Polícia Militar, que todas as vezes que nós acionamos a Polícia Militar, para estar vindo nesse local aqui, que é um local em saludo, um local perigoso, sempre nos deu apoio, e nos ajudou aí, relacionando a resgatar essa criança da situação de risco. Claro, é uma situação que a gente não pode deixar de destacar, os guerreiros estão ali, fazendo a nossa guarda aqui, a nossa segurança, né, porque a gente, numa situação como essa aqui, a gente sabe, se a imprensa vem sozinha, só a gente, é complicado, é arriscado, então o pessoal da Polícia Militar, mais uma vez, dando esse apoio, né, é o papel desses guerreiros, estão aqui dando esse apoio, para nós mostrarmos para vocês, o que virou essa situação. Tomara que essa coisa seja mudada.